A educação, a cultura, faz com que o nosso olhar se limite a um condicionado ponto de vista muito micro. Ele é pessoal ou então ele é copiado do olhar de terceiros. Essa cultura, essa educação, ela não permite a formação de mentes com a capacidade de uma visão macro. Uma visão holística. O processo de condicionamento que alimenta a perpetuação da limitação da capacidade de observação, ele acabou se tornando mais forte com a criação dos variados sistemas de crença, da imprensa, do rádio, da televisão. E atualmente esse poder condicionante, ele se elevou substancialmente pelo advento das mídias sociais. O condicionamento limitante da capacidade de observação é diariamente estimulado por grupos controladores formados por executivos, banqueiros e famílias detentoras da mídia que é financiada por esses executivos e banqueiros. Esses grupos controladores, eles possuem equipes especializadas para condicionar o olhar, o desejo e a ação da população. Esses grupos de poder econômico subsidiam a mídia que condiciona essa percepção, esse desejo e a ação pública. Esses grupos de poder, eles se aproveitam da dependência psicológica que o público tem com relação aos vários tipos de mídia que produzem um entretenimento diante do vazio que eles sentem, para fortalecer diariamente o controle condicionante. Para justificar e reforçar esse controle condicionante, tais grupos financiam o discurso de personalidades públicas sorridentes, de intelectuais e especialistas com olhares sérios. O próprio modelo de carga horária semanal da jornada de trabalho, que foi instituída por grupos poderosos que se fortalecem com o controle e uso dos canais de comunicação, impedem a manifestação do tempo e a necessária energia mental para que o indivíduo levante questionamentos descondicionantes. A condicionada mente adquirida, que já tem a sua base formada em cima do medo, ela recebe esse conteúdo gerado pelas mídias, que apresenta bastante conteúdo de medo e violência, e reforça essa base de medo e, enquanto nessa base de medo, o olhar dela não tem como deixar de ser um bigóide autocentrado, esse olhar micro. Então, enquanto tem essa base de medo, que é diariamente alimentada pelos condicionamentos que o indivíduo recebe pelos meios de comunicação, ou mesmo pelas conversas diárias, que são quase todas ditadas pela interpretação daquilo que cada indivíduo recebe desse conteúdo midiático, então, enquanto existe isso daí, não há mínima possibilidade da manifestação de um olhar macro, de um olhar holístico, de um olhar que liberte a mente de todas as ilusões que são projetadas por outras mentes, igualmente fundamentadas no medo. Obrigado.